Olá pessoal, Beteljo Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje com mais um Respostas ao canal 19 de novembro de 2021, parte 1. Bom, a gente começa com Ezequiel Zuitz. Ele mais uma vez postou lá no canal a respeito do concerto do PR-2900 dele. Sim, Ezequiel, eu concerto e eu também li, tu postaste lá, que tu mora em Lajeado. Só que eu te peço assim, ó, que tu mande um e-mail para mim aqui, ó, waltertitz.com, que daí a gente conversa e daí a gente afina aí os detalhes aí para a gente poder receber o teu receiver aí para fazer essa revisão geral que tu quer fazer, ok? Douglas N, código do trafo A1. Douglas, só para dar uma satisfação, aqueles trafos daquele vídeo já não estão mais comigo, tá? Aquilo ali foi de 1 a 1 que entrou na revisão na época e ele já foi. E eu andei procurando nos meus guardados e não achei nenhuma identificação boa, como eu disse já em vídeo anterior, mas pode ficar tranquilo, tá? Assim que aparecer alguma coisa ali do gênero, eu vou bater fotos, vou fazer um vídeo bem claro e daí eu vou postar aqui para te dar essa informação aí, valeu? João Gomes, ele pede para se aprofundar mais no assunto de lentes acústicas. João, a gente vai se aprofundar, aquilo ali foi no início, tá? Assim como já há algum tempo, praticamente desde o início do canal, eu inicio um assunto e a gente vem desenvolvendo em vídeos posteriores, alguns com mais, outros com menos e que fica até difícil de dizer assim, ó, ah, finalizei o assunto porque o áudio, a eletrônica e afins são áreas tão complexas que fica difícil a gente dizer assim, ó, bah, aqui a gente finalizou alguma coisa. Eu sempre procuro dizer assim que a gente subiu mais um degrau, a gente cumpriu mais uma etapa de uma evolução. Então, até assuntos que a princípio a gente já, se falou bastante, mas assim que surgir algo novo, algo diferente, alguma coisa que eu pegar na bancada, algum teste, alguma experiência, que eu achar interessante que possa agregar, óbvio, eu vou colocar aqui, se for do interesse também do canal, né, dos participantes aí, de continuar debatendo e agregarem valor como vários participantes ali agregam, né, com experiências próprias, com perguntas, com dicas, com ajuda de correções, enfim, de informações, show de bola, a gente continua, mas pode ficar tranquilo, a gente vai falar mais sobre leis acústicas, ok? E o Landês Gonzaga, ele faz um comentário se existe um cálculo matemático para o dimensionamento das cornetas, tá? E ele também pergunta assim, a questão, ah, mas eu posso botar um determinado tipo de corneta em vários modelos de drivers e vice-versa? Enfim, bom, primeira resposta, resposta, sim, existe, existe uma matemática, existe uma física e existe uma matemática nessa questão da corneta, tá? Porque inclusive lá eu, eu, a gente deu um pontapé inicial num vídeo anterior ali, onde a gente fez uma breve abordagem justamente para levantar a bola desse, desse assunto aí a respeito de lentes acústicas e cornetas, tá? Então existe uma matemática e existe uma física, tá? Que a gente vai começar a debater. Eu até, o bom disso é que eu começo a ler mais coisas, tá? Até porque eu, alguns conceitos eu tenho que tirar algumas, algumas teias de aranha, né? Vamos dizer assim, pra reavivar alguns detalhes e sempre quando a gente lê, relê e procura alguma coisa, a gente sempre aprende, né? Eu acho muito bacana, eu já li essa frase em vários locais, tá? Em vários lugares e foi algo que eu escutei lá quando eu comecei lá o meu, que eu lembro ao menos, né? Que eu comecei o meu curso técnico, onde um professor lá comentou, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe, mais a gente sabe que menos sabe. E é, né? Quanto mais a gente evolui, a gente vê que o que a gente sabe é só a lasquinha do todo. Mas eu gosto disso, tá? Então a gente vai evoluindo, né? Procura literaturas e eu já encontrei algumas coisinhas a respeito de de lente acústica, de corneta e tal e a gente vai começar a mostrar aqui pra vocês, tá? Qualquer corneta em qualquer driver. Bom, na questão de corneta, existem padrões, né? Ou seja, a corneta, ela tem uma espécie de bocal que a maioria do que tem hoje no mercado, ela é rosqueada, né? Então eu tenho um driver que já tem uma rosca na ponta, eu boto a corneta e rosqueio, né? O driver. Então isso é pra quê? Justamente o padrão, ele me propicia, ele facilita com que eu comercialize mais fácil, porque se eu quero usar uma determinada corneta com determinado driver, eles são compatíveis, tá? Então, hoje no mercado existe muito disso, óbvio. Tem algumas situações específicas na questão de da... a questão da constituição do driver, ou seja, o cara que vai... o alto-falante que vai ser usado, né? O driver é nessa interface com a corneta, tá? Tem detalhes, a gente vai abordar isso aí também, tá? Mas é o que eu digo, hoje no mercado tá bem facilitado. E outra, até na questão, assim, a gente pode... E aí é onde entra uma coisa que eu quero fazer e quero mostrar pra vocês, tá? Que são as experiências, aproveitando o gancho das caixas Sony que foram feitas na revisão, que eu postei o relatório há pouco tempo, tá? O que que a Sony fez ali? Ela tirou, vamos dizer assim, um coelho da cartola, tá? Ela resolveu dar uma solução pra uma situação dela. E eu acho bastante interessante isso aí. E existem esses casos específicos. Eu acho show de bola isso aí, pessoal. Eu acho bacana a gente ter um embasamento na teoria, na física, na matemática, enfim. Mas eu também acho bacana a gente também não ficar, não transformar a ciência numa gaiola, né? Em que a gente fique preso dentro dela. Justamente eu vejo a ciência ao contrário. Ela me dá possibilidades que eu vá me orientando e eu consiga extrapolar, vamos dizer assim. Olha, eu tô indo por aqui e usando essa ferramenta e se eu fizer isso aqui? E aí eu vou pra lá, vou pra lá, subo, desco, enfim. E ali eu começo a agregar valores na experiência, na descoberta, usando o quê? A base, né? Que é uma sequência. Toda ciência, ela é uma sequência. O que hoje é desconhecido, amanhã é conhecido e é postulado. Tem que ser ratificado, né? Ou seja, eu tenho que descobrir um fenômeno, eu tenho que demonstrar ele e provar ele. Tá? Então isso é uma sequência. Bom, eu vim até aqui, aí agora, ó, fiz um teste assim, descobri algo. Bah, mas isso aqui é diferente e tal. Bah, que legal. E vai, vai. A coisa muitas vezes vai avançando e termina se tornando mais um degrau nessa escalada aí, que é a escalada da descoberta, né? Da ciência, ok? Mas a gente vai falar mais sobre isso aí, pessoal, com certeza. Tá? Sobre essa questão de lentes acústicas, alto-falantes, drivers, pornetas, tá? Pessoal, a gente fica por aqui nessa parte 1, ok? Não esquecendo, CVV ajuda a vida, 188, ligação gratuita. Caos animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, ative o sininho pra receber as novidades, dê o seu like. Se possível, presidiu o canal com a sua inscrição e até o próximo vídeo.